Agora nós vamos falar sobre vacinação das gravidinhas, das gestantes. Eu quero falar com a Tati Simon, que tem informações importantes sobre o fabricante da AstraZeneca, que terão que receber a segunda dose dessa mesma marca após o período de puérpero. Você tem mais detalhes pra gente, né Tati? Vai lá. Olá, Rude. Bom dia pra você também. Bom dia pra toda a nossa audiência aqui no TVC. Agora, isso mesmo, viu? Assunto sério agora, principalmente pra você, mulher gestante. Que recebeu em abril deste ano uma dose da vacina contra a Covid da fabricante AstraZeneca. Todo mundo deve se recordar que após um triste episódio envolvendo a morte de uma gestante na cidade do Rio de Janeiro que recebeu essa vacina, né? Até o momento, Rude, não existe a confirmação de que a morte dessa gestante estaria de fato relacionada à vacina. Mas fato é que isso levou à suspensão da AstraZeneca em mulheres gestantes em todo o país. E agora, quase três meses depois, o Ministério da Saúde se pronunciou sobre esse assunto e declarou, Rude, que as gestantes que tomaram a primeira dose da vacina AstraZeneca naquele período não devem buscar tomar um imunizante diferente na segunda aplicação contra o novo coronavírus. Olha só, Rude, os únicos imunizantes disponíveis pra vacinação de grávidas e puérperas no Brasil são a da farmacêutica americana Pfizer e também a Coronavac. Aqui em Três Lagoas, Rude, esse grupo recebe a vacina da Pfizer e, por enquanto, a orientação segue as determinações do Plano Nacional de Imunização, que é a de não misturar fabricantes, viu? Ou seja, Rude, o que a gente está querendo dizer com tudo isso? Que a gestante que recebeu a AstraZeneca deve receber a segunda dose também da AstraZeneca, da mesma fabricante. O que muda é o prazo. A vacina da AstraZeneca, como a gente sabe, ela tem um intervalo de até 90 dias. Daí, no caso dessas gestantes que receberam a primeira dose da Astra, nesses casos específicos, elas vão receber também a vacina da AstraZeneca, só que 45 dias após o parto. É o que explica a coordenadora do setor de imunização aqui de Três Lagoas, a Humberta Zambuja. Vamos conferir o que elas nos disse. A Anvisa suspendeu o uso de AstraZeneca para as gestantes. Nesse momento, nós já tínhamos vacinado aqui em torno de 76 gestantes no nosso município. É que, graças a Deus, não tiveram nenhum evento adverso mais grave, né? Em termos de trombofilia, enfim. Só que, com isso, a orientação do Ministério da Saúde foi que elas aguardassem passar o período puerperal, ou seja, vai passar a gravidez inteira, vai ganhar o neném, depois de 45 dias pós-parto, que ela poderá vir a receber a segunda dose de AstraZeneca, para que não coloque nem ela, nem o bebê em risco. Então, a orientação do Ministério da Saúde hoje é essa, de aguardar o período puerperal para receber a segunda dose de AstraZeneca. Então, se o Programa Nacional vai adotar o que o Estado do Rio de Janeiro fez, nós ainda não sabemos. Nós vamos aguardar informações oficiais, porque, se acontecer, essas 76 já serão chamadas, resgatadas para tomar a vacina da Pfizer. Bom, então está aí o esclarecimento da coordenadora do setor de imunização, que segue o mesmo discurso do Ministério da Saúde aqui no país. Ô, Rúdi, uma última informação é que, caso o pessoal de casa esteja se questionando, ah, mas e a vacina da Janssen, que é uma novidade, né? Ela também não deve ser utilizada para a imunização de grávidas e puerperas. Sabe por quê? Porque ela possui a mesma tecnologia da AstraZeneca, e daí o risco, ainda que baixo, ainda que muito raro, mas o risco de trombose associado a esses imunizantes ingestantes, que é justamente o que todo mundo está tentando evitar. Rúdi, as informações são essas. E gestantes, três lagoenses, importante ressaltar, vocês devem ser vacinadas contra a Covid lá na Clínica da Mulher. O endereço, Avenida Capitão Olinto Mancini, número 2034, agenda antes, viu, pelo telefone 3929-1780, vou repetir, 3929-1780. Rúdi, as informações são essas, volto com você.